A bandeira da Associação dos Combatentes de Luta e Libertação Nacional, que é símbolo dos libertadores do país, foi rasteada pela primeira vez no Comitê do Partido Frelimo do bairro de Malhangalene B, no distrito municipal Campo Fumo. O rasteamento foi realizado no dia 21 de dezembro, com o objetivo de valorizar os antigos combatentes pelo seu contributo no desenvolvimento do país. O primeiro secretário do Comitê da Zona de Malhangalene B, Sebastião Tanque, dirigiu a cerimónia de rasteamento e falou do seu sentimento sobre o momento, sendo o primeiro comitê dos bairros a homenagear os combatentes. Esta data de hoje torna-se um bocadinho histórico também para nós aqui no bairro, porque conseguimos um dos objetivos que nós tínhamos traçado, que tinha como rastearmos uma bandeira para os antigos combatentes e sentimos-nos orgulhosos porque talvez sejamos nós os pioneiros. Queremos que todo o combatente se sinta, porque são eles que fizeram com que nós hoje estamos aqui onde não estamos, porque foram eles que lutaram para poder libertar a este povo e dar esse sossego que nós temos como moçambicanos. Onguesa Mapuno Lipico, secretário da Associação dos Combatentes de Luta e Libertação Nacional no Distrito Municipal de Canfumo, também revelou o seu sentimento sobre a conquista e o rasteamento da bandeira da Associação dos Combatentes de Luta e Libertação Nacional. Muito santo efeito. Hoje temos bandeiras novas, com todos os níveis de estrutura que estão aqui presentes, secretário do bairro, temos o secretário do ZOTM e temos quadro ao nível do secretariado do Acrim, do Distrito de Canfumo. Por isso eu não tenho muito alongamento para dizer que o domínio está cheio de agradecimento, o trabalho que foi feito de hoje, dia 21 de 12 de 2022. Muitos muito obrigado. O momento serviu igualmente para os membros deixarem as suas mensagens, alusivo ao quadro festivo. Hoje temos o Distrito de Canfumo, saúdo a iniciativa da entrega da bandeira aos nossos testemunheiros, combatentes de luta e libertação e desde já felicitar aos simpatizantes do glorioso partido. Festas felizes e um próspero ano novo. A bandeira da Associação dos Combatentes de Luta e Libertação Nacional é confeccionada em pano branco, vermelho, verde e amarelo, representando a identidade nacional e como forma de prestigiar os veteranos da luta de libertação de Moçambique.